Olá, meu nome é Letícia Miguel, eu tenho 18 anos e vou fazer medicina na Rússia. Quando se trata de universidades, a Rússia nunca é a primeira opção. Geralmente eles optam pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Austrália, Nova Zelândia. Então, quando eu falei da Rússia, as pessoas ficaram muito assustadas. O que você vai fazer lá? Se tem gente mal-humorada, só é frio, só é congelado, virar um pinguim, um picolé, picolé brasileiro. Aí eu fiquei, gente, não tem nada disso. A Rússia, ela tem faculdades excelentes, assim você sabe. O que acontece? Eu fiquei muito em dúvida sobre as agências que eu ia escolher. Eu não sabia por qual agência eu ia. Eu firmei contrato com uma e essa é uma agência que eu firmei contrato, me passou a perna. Então, foi muito difícil, assim, eu achar outra pra confiar de fato, porque uma já tinha me passado a perna, né? Então, eu já fiquei meio assim, né? O que será que vai acontecer? Procurei várias agências. Não vou citar o nome porque era enteético. Mas, a que me surpreendeu e a que eu escolhi foi a LAR. Não, ninguém me pagou pra dizer isso. Ninguém tá me forçando a dizer nada. Muito pelo contrário. Eu fico feliz em fazer um vídeo pra demonstrar a eficiência da LAR. A LAR é uma agência maravilhosa. As pessoas, os funcionários, a que tá, a que me atendeu, no caso. A que me atendeu, que tá atendendo esses alunos que vão pra Vladivostok, Belgrade, São Petersburgo e tudo mais. É simplesmente uma pessoa fenomenal, de confiança. Uma pessoa que não age de má fé. Se ela vê uma coisa errada, ela vai lá e fala, se tá errado. Não é assim. A gente vai consertar. E isso vai fazendo com que você crie um vínculo com a agência. E com que você crie uma espécie de confiança. Então, isso foi fundamental. Além do bom atendimento, da rapidez com que me atenderam. Porque eu lembro que eu tava procurando várias agências e meus pais, né, mandavam e-mail pra outras agências. E eu também até, às vezes, mandava. E a agência nem responde o e-mail. Demorava 20 anos pra responder o e-mail. Na LAR, mandei uma mensagem no WhatsApp e pronto. Não espere nem cinco minutos que a resposta tá lá. E eles vão te passar as instruções certinho. Eles, nossa, é fantástico. Eles fazem reunião no Skype sempre pra saber, pra, pelo menos, né, pra organizar as coisas. Por exemplo, essa semana mesmo, essa semana mesmo, a gente teve uma reunião no Skype. Pra decidir sobre as passagens. Então, é uma organização, assim, impecável. Vai, quando a gente chegar no nosso destino, vai ter alguém lá esperando a gente. Pra poder nos auxiliar. Se você quiser me pesquisar, o ensino da Rússia é excelente. As várias técnicas que são usadas hoje, mundialmente, em medicina especificamente, foram aperfeiçoadas, foram inseridas no ambiente médico devido aos russos. Sem contar que a Rússia tem uma das melhores universidades de medicina do mundo. Então, eu acho que já é motivo suficiente pra eu querer ir pra Rússia. Ela é simplesmente fenomenal. Os instrumentos, os aparelhos são de ponta, os laboratórios de anatomia, o campus, a residência estudantil fica de frente pro mar. Então, é tudo muito moderno. E isso, sim, foi uma das coisas que me atraiu. É tudo muito impecável. Então, eu recomendo muito a Rússia. Já que quase ninguém fala da Rússia, eu recomendo a Rússia. E a Alá. Muito obrigada. Rússia Transcrição e Legendas Pedro Negri